Jeep Avenger, nome forte, hein? E eu gostei. Mas é um SUV pequeno, tá sendo chamado de Mini Renegade, que pode dar as caras no Brasil nos próximos anos. Mas se vir pra cá, ele vai ser elétrico mesmo ou a combustão? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te trazer os detalhes do novo Jeep Avenger. Galera, sem enrolação, eu tô aqui com uma dica totalmente grátis pra ajudar você a melhorar sua vida financeira. Prendi sua atenção, né? Então agora guarda esse nome. Algoritmo da riqueza. São três lives que estão acontecendo essa semana no canal Me Poupe, da Natália Arcuri. Já ouviu falar, né? Ela tá dando várias dicas grátis, tá ensinando mesmo você a ter uma situação financeira melhor, a sair dessa condição de que não sobra nenhum dinheiro no fim do mês. Eu sei bem o que é isso e não à toa tô acompanhando as lives também. Já rolou a primeira, se você perdeu, tem o link na descrição do vídeo pra você acompanhar. Um conteúdo totalmente grátis. Dia 20 de outubro tem mais e também no dia 23. Então acompanha. Todos os links estão na descrição do vídeo. Só clicar. Algoritmo da riqueza. Dica grátis, hein? Não vai perder. Fala, galera de carona! Leandro na área trazendo informações sobre o novo Jeep Avenger, um dos principais destaques do Salão de Paris de 2022. Trata-se do primeiro SUV 100% elétrico da Jeep, desenvolvido sobre a plataforma do Peugeot 2008 elétrico. É isso mesmo, Peugeot. Pra quem não lembra, Peugeot e Jeep fazem parte agora do grupo Stellantis, que tem também Fiat, Citroën, enfim, um grande conglomerado. E se a gente olhar por dentro, a gente percebe que o DNA do painel tem ali traços de Peugeot mesmo. Ali no console com botões com teclas flutuantes, isso aí é tradição Peugeot e não Jeep. Mas vamos lá, eu falei pra vocês que esse SUV tá sendo chamado de Mini Renegade. Isso pelo fato de que ele vai ser posicionado logo abaixo do Renegade, na gama de modelos da Jeep. Mas olha que interessante, o porte dele é menor que o do Renegade, mas o porta-malas é maior, são 380 litros de capacidade contra 320 do Renegade. O Jeep Avenger tem 4,8 metros de comprimento, ele é 18 centímetros menor que o Renegade. A distância livre do solo é de 20 centímetros, e pelo fato dele ser bem compacto, ele conta com 20 graus de ângulo de entrada e 32 graus de ângulo de saída, são bons números. E ele é 100% elétrico, lembra, com tração dianteira. O motor entrega 156 cavalos de potência e 26,5 quilos de torque. É o mesmo motor que equipa o novo Peugeot E308, e esse mesmo motor vai equipar, a partir do ano que vem, o Peugeot E208. A versão elétrica do 208, que por sinal é vendida já no Brasil. Esse motor dianteiro é alimentado por uma bateria de 54 kWh, e de acordo com a Jeep, o alcance e a autonomia é de até 550 quilômetros em ciclo urbano. E lá no Salão de Paris, a Jeep apresentou também uma versão 4x4, ainda conceito, mas com tração nas quatro rodas do novo Jeep Avenger. A marca não revelou detalhes sobre a motorização, mas nesse Avenger 4x4 são dois motores, um no eixo dianteiro e outro no traseiro. E de acordo com a mídia especializada, a potência, nesse caso, pode passar dos 300 cavalos. E se liga nessas informações sobre a recarga da bateria do Avenger. De acordo com a Jeep, a carga sobe de 20% a 80% em apenas 24 minutos, a uma taxa de cerca de 30 quilômetros a cada 3 minutos. Isso num ponto de recarga rápida. Por dentro, o Jeep Avenger chama atenção por ter um estilo bem diferente dos modelos atuais da Jeep. Tá mais com cara de Peugeot e Citroën. Diz aí se você concorda comigo, quer o seu comentário e aproveita pra deixar o like, metralhe o joinha e confere se o sininho tá ativado pra você não perder as notificações dos vídeos novos. Tamo junto sempre. Mas ó, mesmo sem ter um típico DNA de Jeep no interior, ah, eu gostei desse painel, do quadro de instrumento 100% digital, dessa central multimídia com tela flutuante sensível ao toque e desse console recheado de espaço pra objetos e sem uma manopla convencional, afinal é um carro elétrico, não precisa de manopla de câmbio, né? Vamos falar agora sobre o design do Jeep Avenger. Gostaram ou não? Na minha opinião, ele se torna o Jeep mais bonito da atualidade. Talvez pelo estilo compacto, mas essas linhas ficaram bem elegantes. Gostei bastante, tanto de dianteira quanto de traseira. A assinatura de LED na traseira e os faróis 100% de LED deixaram ele com uma cara elegante e invocada. Gostei também das rodas de liga leve de 18 polegadas. E da maçaneta traseira ao estilo Honda HR-V, ali na coluna, tá vendo? Na lista de tecnologias do novo Jeep Avenger, destaque para recursos como alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência, assistente de manutenção na faixa de rodagem e até piloto automático adaptativo, coisa que o Renegade, pelo menos aqui no Brasil, não oferece. A chegada do Jeep Avenger às lojas europeias está prevista para 2023. Portanto, uma possível vinda para o Brasil não vai acontecer antes de 2024. Agora, se vier para o Brasil, vai ser 100% elétrico mesmo ou viria a combustão? De acordo com o meu colega João Brigato, do canal Automais, canal e site Automais, há possibilidade do Jeep Avenger ter versões a combustão. O SUV, inclusive, já estaria em testes com motor 1.2 turbo do Peugeot 208, associado a um câmbio automático de seis marchas. Caso se confirme uma versão a combustão do Jeep Avenger, isso vai ser um forte indício de que no Brasil a gente tem esse modelo com motor 1.0 turbo e motor 1.3 turbo, os motores que equipam atualmente o Fiat Fastback. E se um dia ele vier para o Brasil nessa possível receita de motor a combustão, lembrando, eu estou só especulando aqui, a Jeep não fala nada sobre esse assunto, mas ele ficaria, obviamente, posicionado abaixo do Renegade e brigaria com modelos como Fiat Pulse Abarth e Fiat Fastback, ali na faixa dos seus 130, 140 mil reais. Mas como a gente está falando de 2024, ah, podemos esperar um preço ainda superior a isso, 150, 160 mil, não seria de se estranhar. Quero saber agora a sua opinião. Diz para mim o que você achou do novo Jeep Avenger. Gostou do nome, do design e das tecnologias desse mini Renegade? Em relação ao Brasil, você gostaria de ver o Jeep Avenger no nosso mercado? Ou acredita que essa fatia já está saturada? O grupo Stellantis já tem modelo demais e seria só mais um para canibalizar. Com vocês agora, já sabe o que eu quero. Comentem! E esse foi mais um vídeo no De Carona com o Leandro. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. E não vai embora, você está vendo. Tem outros vídeos bem bacanas para você conferir na sequência, beleza? Até a próxima, galera. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!